Bom, são 7h27 da manhã, estamos aqui na ponte das ruínas, onde segue um rio, e aqui a montanha de Machu Picchu. Logo à frente ali, não sei se dá pra ver, algumas ruínas já de Machu Picchu, e vou mostrar que subi tudo isso. Eu, minhas amigas israelenses aqui, outras amigas, que eu não entendo nada de nada de nada que elas estão falando, e vamos subir, 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 e conhecer o mistério da montanha.